Então meus amigos chegando no Egito agora E aqui temos o nosso amigo Ahmed O nosso amigo Mohamed E aí meu querido amigo Essa turma aprendeu uma coisa para falar para você Qual é gente? Salamengo E o que você fala para eles? Aleikum salam A gente não vai falar em árabe durante a viagem E a lavina de lute é a rocha a la gauze Vem por aqui por favor Porque estão fazendo um mascote Oi gente, boa noite Bom dia Acordados? Que bom, como estão animados a gente vai para as pirâmides agora Bem-vindos todos ao Egito Já meu nome vocês sabem, Mohamed Agora primeiro, antes de tudo, agradeço a Deus que todos chegaram bem no Egito Amém Aí a gente vai primeiro para fazer os trâmites das imigrações E após as imigrações vamos pelas malas, vamos todos juntos Agora vamos tramitar ou vamos colocar os vistos nos passaportes Por favor abrir o passaportes, página 20 Página 20 Todo mundo completaram essa ficha? Sim Não Se alguém não, aqui temos mais Bom meus amigos, aqui então é a nossa chegada aqui no Cairo, no Egito Estamos fazendo aqui o trâmite para poder preencher ali o formulário Para entrarmos, pegarmos o visto e aproveitarmos dessa linda maravilhosa aqui na terra do Egito Estamos sendo recepcionados com tanto carinho, amor, pela nossa equipe aqui do Egito E sempre assim, é muita alegria Pode ter certeza que viajando conosco, você irá fazer uma grande viagem Realize a maior viagem da sua vida Viaje conosco 20